O governo municipal encaminhou à Câmara de Vereadores quatro pedidos para firmar convênio com entidades de Montenegro. O valor total do repasse para esses órgãos é de R$ 186 mil. A divisão deve ser feita entre a APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Montenegro, a Associação Beneficiente Casa de Amparo Mão de Deus e a Associação Tradicionalista Montenegrina. O valor destinado à ATM vai ser investido no rodeio da integração. O evento acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro. A questão da ATM, mais um rodeio que nós teremos na cidade, é algo também delicado dos vereadores dizer sim ou dizer não, mas que, de forma muito tranquila, isto consta do calendário de eventos do município e também já consta da peça orçamentária municipal. Logo, está tudo dentro da legalidade, tem parecer jurídico favorável por isso, então fica complicado também. Eu penso, como foi aprovado na CGP por unanimidade, que todas essas três matérias serão aprovadas em plenário. Além dos convênios, os vereadores votaram outras 14 matérias, entre elas a reformulação do Conselho Municipal de Cultura e a macro-drenagem do Arroio São Miguel. Nós precisamos fazer essa reunião, o requerimento saiu em nome de cinco vereadores, para que nós possamos discutir com a administração e ver qual é o destino que a administração quer dar para este projeto de macro-drenagem tão importante para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.